Em 1986, por desistência da Colômbia, o México tornou-se o primeiro país do mundo a organizar por duas vezes a fase final do Mundial. Mas houve um jogador que se destacou. Para os portugueses, a prova ficou marcada pelo caso Saltillo e pela eliminação prematura de Portugal. Depois de ganhar à Inglaterra, a seleção perdeu com a Polónia em Marrocos e voltou a casa. Para o resto do mundo, foi o Mundial de Maradona. O capitão da Argentina marcou um golo à Itália, dois à Inglaterra e mais dois à Bélgica na caminhada para o segundo título ao vice-leste. Na final, a Alemanha deu luta. Esteve a perder por 2-0, mas forçou o empate. Quando se esperava o prolongamento, um passe mágico de Maradona deu a Burrochaga, o 3-2 definitivo. Quatro anos mais tarde, Itália recebeu o Mundial mais defensivo da história. Maradona, mesmo lesionado, voltou a liderar a Argentina e a final repetiu-se. Desta vez, a Alemanha foi mais forte. Orientada pelo mítico Beckenbauer e tendo Mataus como estrela, desforrou-se em Roma. Grandes histórias de outros tempos. Nós continuamos a caminhada, sempre rumo ao Mundial.